E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo? Aqui quem tá falando com vocês é o Rony Zeri, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou falar pra vocês como que é a academia que eu tô frequentando agora. Inclusive, nessa academia eu posso levar o Nicolas, quer ver? Nicolas, você pode ir na academia com o pai? Sim. O que que tem de bom pra fazer lá? Brincar. Tem um monte de amiguinhos? Sim. Carquinho? Playground? Não, assim não, vai. Vai só. Aí gente, ó. Pode dar corda não. Vai cair. E aí, olha o que ele fez com o Homem-Aranha, gente. Dá uma olhada na mesa nova. Olha o que ele conseguiu fazer. Uau! Tá legal isso aí. Vamos que vamos, então? Coloca o chinelo, porque eu vi que você brinca lá descalço mesmo. Então acho que é melhor você ir de chinelo, né? Que aí fica até mais fácil. Fechar essa porta aqui pra não ficar entrando nada. Olha só que clima agradável que tá hoje, ó. Parece que vai chover mais tarde de novo. Mas por enquanto tá de boa. Então vamos nessa, né? E aí eu vou falar pra vocês quanto que custa, como que funciona. Porque tem muita gente que tá aqui e tem criança e pensa assim, ah, não tem como ir pra academia. Porque eu não consigo, né? Coloca o seu celular pra carregar. Tá ali em cima. O melhor é você pôr pra carregar que daí depois quando a gente chegar você já tá de boa. Tá 100%. Quanto por cento? Zero? Sim. Vixe, Marinho. Então põe pra carregar lá e fecha a porta. Que aí quando você voltar, tem um aqui em cima da mesa, que você pode usar, ó. Tem um aqui em cima da mesa. Tem um aqui lá dentro do quarto. Ver se esse tá funcionando. Ó, o Homer nem caiu sozinho. É. Eu vou pôr ele de volta. Tá, põe ele de volta. E leva essa água pra você beber lá, tá? Que o pai vai tomar o Nectar dos Deuses aqui, ó. Creatina com pré-treme. E aí é o seguinte, galera. Vamos que vamos ali. Fechar essa porta aqui aberta. Cuidado, filho. Não precisa... Pega a garrafa. Assim mesmo, galera. Normal. O que acontece, galera? Aí lá... Eu nem sabia disso, né? Pensei que todas as academias que tinha aqui não podiam levar criança. Eu sabia de uma, que era a Lifetime. Só que ela é muito cara. Então você comprar uma criança lá, por exemplo, vai ficar quase 300 dólares. 300 dólares, mano, por mês. Mas é uma academia muito top. Muito top. Né, filha? É. E essa que a gente tá indo já é top também, não é? É. Essa custa... Pra você começar lá e treinar só na mesma, fica 39,90 por 40 dólares, né? Por mês. Então é um preço muito bom. Por quê? Porque lá tem sauna. Lá tem piscina. A piscina hoje não tá funcionando, infelizmente. Mas lá tem piscina, lá tem sauna. Depois eu fecho isso aqui, ó. Eu trouxe assim pra poder pegar a mesa, né? Vamos, filho. Por aqui, ó. Não, de carro. E aí o que que acontece, galera? A piscina tá em reforma lá. Mas se eu quiser ir na piscina, eu posso ir em outra academia. Por quê? Porque eu paguei um plano que eu posso ir em qualquer uma delas. Pode ser até na Califórnia, na Flórida, onde for. Que tiver LA Fitness, eu posso ir. E aí ficou 59,90. Beleza? Não, 49,90. 10 dólares a mais. E aí o que que acontece? Para deslevar a criança, né? É liberado. Mas tem que pagar por isso. Tudo aqui nos Estados Unidos é pago, né? Nada aqui é de graça. Então tem gente que fala aqui embaixo, né? Comentou aqui embaixo uma pessoa uma vez. Falou assim. Ah, você tem que deixar claro que você cobra pra fazer a mentoria. Tá claro? Mentoria é paga mesmo. Eu nunca vi uma mentoria de graça? Nunca vi. A única mentoria que eu vi de graça foi a que o Geraldo Afonso me deu. Quando ele me conheceu lá na loja de carro que a gente trabalhou junto. Ele me falou. Rony, desse jeito aqui você não vai pra lugar nenhum não. Você tem que aprender. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Pra você desenrolar. Pra você desenvolver. Aquela mentoria foi de graça. Diferente disso. Não é fácil não. Coloca o cinto, filho. Eu não gosto assim. É, mas tem que pôr. É obrigatório. Põe aí pra galera ver. A galera tá te vendo aqui no vídeo. Todo mundo lá do Brasil. Dos Estados Unidos. Do Portugal. De onde você tá vendo, Nicolas? Escreve aqui embaixo. Nicolas, eu tô te vendo aqui da Alemanha. Eu tô te vendo aqui da Noruega. Da Angola. Do Moçambique. Me mostra de onde você... Escreve aqui pra gente ver. Porque aí você vai ver que ele é um menino muito inteligente. Muito educado. Que anda de cinto de segurança na sua cadeirinha. É não, filho? É. É uma coisa que ele não gosta muito, segundo ele. Mas é uma coisa obrigatória, né? Fazer o quê? Você não tentou direito. Você tá sentado muito pra frente. Aí fica mais difícil. Sim. Você tá ficando grande demais pra sua cadeirinha, hein? Acho que o pai vai ter que comprar aquele assento logo, logo. Vai, tá difícil aí, hein, meu irmão? Vai, vai, vai. Força. Vamos dar força pra ele, galera. Escreve aí embaixo. Força, Nicolas. Aê! Aí sim. Agora sim, meu irmão. Então vamos nessa. O pai vai colocar o cinto também. Porque tem que dar exemplo, né, galera? A gente tem que dar exemplo. Quando chegar lá na academia, vou filmar um pouquinho pra vocês lá. E aí eu falo mais coisas com vocês a respeito da academia, tá? E, tipo assim, eu sou um cara que há muito tempo eu fui sedentário. Na verdade eu joguei bola até os 18 anos, né? E depois eu acabei parando, fui trabalhar e fiquei uns 10 anos mais ou menos parado. Sem fazer exercício nenhum. Aí quando eu tinha 29 anos mais ou menos, eu resolvi voltar a fazer exercício físico. E eu comecei a fazer exercício na academia, né? Eu entrei na Planet. Inclusive eu também tenho plano na Planet. Vou falar logo o valor da Planet. Porque depois eu já falei também o valor dessa aqui que eu já tô indo. E na Planet eu continuo pagando 25 dólares por mês. Eu posso ir em qualquer Planet que eu quiser. Dentro dos Estados Unidos. Já fui na Planet de... Da Flórida. Já fui na Planet da Califórnia. Vou na Planet aqui de Massachusetts. Nunca fui na de Nova York. Porque lá em Nova York, pra você ir na Planet, você tem que ir de Uber. Não tem vaga de estacionamento. Infelizmente, então... É um lugar bem complicado, assim, de você fazer qualquer coisa. Tem que ser tudo por metrô, essas coisas. Entendeu? Bora, bora, bora. Vamos que vamos, então. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Tamo junto. Abraço. Aí, galera. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar um pouquinho da academia pra vocês hoje. Olha como é lotada essa academia. Mais lotada do que a Planet, ó. Tem muitos espaços aqui, ó. Tem um espaço de jogar baseball lá atrás. Basquete, aliás, lá atrás. Tem espaço de luta ali pra trás. Tem espaço de... De spinning, né? Aqui naquela portinha aqui é o banheiro. Também vai pra piscina, pra sauna, pro banheiro. Banheiro de tomar banho, né? Então, tipo assim, muito top. Perceba que a galera aqui gosta muito dessa academia. Porque lota demais. E esse horário é o horário mais lotado também, lógico, né? Daqui a pouco eu volto com vocês aí pra mostrar mais coisas. Aqui vocês vão conseguir ter uma visão melhor da academia, ó. Olha o tamanho. Aqui tem uma quadra de basquete. Que é lotada sempre. Aqui pra trás tem um negócio de, tipo... É... Com raquete. Jogos de joga com raquete. Não sei falar bem o nome. E... Vou mostrar pra vocês depois do outro lado ali. Tem outra área ali. Tem mais dois espaços ali legal. Depois eu vou mostrar onde é a sala Kids, onde tem as crianças ali. Segura aí. Daqui a pouco vocês vão ver. Olha aí, galera. Eu fiz... 30 minutos mais cedo. E agora fiz mais... 35 minutos, eu acho. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a academia, né? Que eu comprometi no vídeo. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Eles jogando basquete aqui. Olha só que da hora. Se junta aqui, meu amigo. Aí vem gente de todo lugar aí, ó. Fica aí de boa. Só jogando aí, tranquilão. Ó. Eles jogam bem, ó. Tem gente no meio aqui, não dá pra ver direito, né? Enfim, bora que bora aqui logo. Vou mostrar pra vocês aqui as outras partes aqui, ó. Tem esse lugar que eu falei pra vocês. Você traz sua raquete, né? E a sua bola e joga aí, ó. E aqui... Tem um cara fazendo esse exercício aí. Olha essa... Pode usar pra outras coisas também, tá? Se quiser. Mas é mais próprio pra jogar esse jogo que eu falei pra vocês. Aí, ó. Aí, esse aí, ó. Tipo tênis, né? Olha lá. Vamos ver como é que é. Tá bom que dá pra jogar até sozinho, ó. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Só alegria aí, ó. Só precisa dele ir de uma bola e uma raquete pra dar certo. Aí aqui tem uma galera fazendo escada. Essa escada aqui é boa demais, viu? Tem outro espaço. Mais pra fazer... Aeróbico. Tá muito lotada, né? Sempre essa academia, cara. Tem mais um espaço legal. Olha lá, ó. Tão fazendo dança aí, ó. Ah, tem professora e tudo, olha lá. Bacana. Aqui tem mais outro espaço. Olha que espaço legal. Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês. Tem um espelho aqui. Espelho daqui, nessa parte toda e nessa outra parte. Aí, quem quer fazer um treino mais exclusivo, vem aqui. Olha aquele cara lá, tá fazendo treino de perna. Que da hora, ó. Tem sempre um espelhão desse assim, né? Pra pessoa ver. Bacana pra caramba isso aqui, né? E lá na frente, agora, eu vou mostrar pra vocês a área kits. Todas as máquinas aqui, ó. Quando quebra, eles fazem o possível pra arrumar o mais rápido possível. Mas, às vezes, fica quebrado por um tempinho, né? Normal. Olha, mais um lugar aqui, ó. Esse aqui é aula de bicicleta ali. Tem essa outra aula aí também. Acredito que é só se inscrever ali e você vai lá e pode fazer, né? Você já paga já. O plano já é caro aqui. Tem uns lugares pra você pegar bebida, ó. Snaker também. Aqui é a recepção, galera. Passar por ali, ó. Fiz o cadastro que é aquele cara ali que tá ali na frente. Ele fala português. Ele tá indo embora. Tá indo embora. Nem lembra de mim mais, não. A piscina tá seca. Essa piscina enchei aqui, meu amigo. Vocês vão ver eu aqui dentro muito, viu? E se ela não encher até o final do mês, eu vou começar a ir em outra. Que tem ali perto de casa que eu posso. Tá liberado pra ir em qualquer uma, né? O valor que eu pago. Vou filmar meu rosto aqui agora, porque tem muita criança que não... Às vezes não é legal filmar, né? Filhinho! E aí? Toca aqui. Tá legal aí brincar? Sim. Vamos vazar? Amanhã cedo nós vamos vir de novo, viu? Todo dia, né? Pra se divertir. Mas cuidado com o dedo. Se bater o seu dedo aí, arranca fora na hora. Foi divertido hoje? Teve muita gente... Ó aqui, ó. Seu chinelo. Seu chinelo e sua água você deixou aí, né? Você tava com sede? Eu não, sim. Eu não, sim, né? Funciona até as oito. Chegou aqui, era cinco e meia mesmo. Agora elas são sete e onze. E o neném ficou aí brincando bastante, né, filho? Foi legal demais, né? Olha só a sede que ele tava, gente. Eita, pega aí, papai. Achei cair sem querer. Thank you. Olha só, galera. Pátio, isso aqui é só da academia, viu? Vai devagar aí que tem carro aqui, viu? Isso aqui é só o pessoal que tá na academia, ó. Esse tanto de carro, ó. Olha o tanto de gente. Cara, se fosse contar aqui, eu acho que dá muito mais de cem carro aqui. Muito mais. Cada carro desse é uma pessoa dentro pra treinar. Imagina. É gente, meu amigo, que não cabe na maleta. Isso aí por hora, viu? Passou uma hora. Daqui a pouco vai renovar e vai renovando. O dia inteiro renovando, renovando. O cara falou pra mim que só essa La Fitness aqui, ó, fatura 220 mil por mês. Por mês. Uma só. Imagina. Quando eu cheguei ali pra fazer o cadastro ali, não tinha quase ninguém. Eu falei, ué, como assim? Mas agora eu tô vendo que nos horários de pico tem muita gente. E muita gente também faz o cadastro e fica pagando, pagando, mas não vai. Entendeu? Acabando um hino. Treinar sempre. Então é por isso que eles faturam muito. 220 mil dólares, né? Por mês. Com a piscina quebrada. Mesmo assim o povo não para de vir, véi. Não tem lógico o negócio desse, não, cara. Não tem lógico. Então, é aqui que eu vou estar treinando agora enquanto eu estiver com o Nicolas. Eu resolvi ter cadastro nas duas academias porque assim eu consigo trazer ele. Ó, tá cheio de água aí. Cuidado. Vai por ali, ó. Vai por ali. Isso. Tá feliz, filhinho? Uhum. Muito? Uhum. Falou com a mamãe hoje. Falou pra ela que tá tudo bem, né? Uhum. Tá tudo legal. Ó. Olha o barco ali em cima do carro. Legal, né? Passou, com certeza. Então é isso, galera. Acho que foi aquele carro ali. Acho que é isso aí, então. Tá feito aí o vídeo pra vocês. Essa academia que eu tô agora. Tem a Planet também, que é uma mais... Que eu vou com mais frequência. Também é legal. Bem mais barata. Só que não dá pra levar criança. Não tem piscina. Não tem sauna. Aqui tem sauna também. Qualquer hora eu vou na sauna lá. Vou filmar pra vocês. Só que eu não posso filmar com muita clareza. Porque os caras ficam tudo pelados lá, entendeu? Então é complicado, né? Se pegar alguém lá pelado e depois eu posto sem querer aqui, pode dar ruim pra mim. Eu não quero que isso aconteça. Então vamos nessa, né, filhinho? Abre a sua porta lá, rapaz. Oxi. Vai pra cadeirinha, bota o cinto. Igual hominho mesmo, tá? Olha isso mesmo. O que que tá escrito naquela placa ali, lembra? Que você falou pro pai ontem? Que tem câmera. Tem câmera. Bati sem querer assim, ó. Ah, tô doendo. E aí não pode jogar lixo aqui, né? Senão vai ser filmado e pode ter problema. É. Isso aí. Coloca o lixo dentro do carro e depois o pai joga fora. E bota o cinto lá, tá? E vocês que não são inscritos aqui nesse canal ainda, assistiu os vídeos. Tem gente que assiste o vídeo até o final e não se inscreve. Eu não sei como é que pode, gente. Se inscreve no canal. Isso aí ajuda demais o canal a crescer cada vez mais. Eu fico feliz, eu fico motivado a trazer mais vídeos pra vocês, entendeu? Então, tipo assim, muitas vezes eu simplesmente pincelo só pra lembrar vocês que vocês precisam se inscrever. Mas agora eu tô pedindo. Ajuda nós a crescer cada vez mais, né filho? O pai fica feliz, né? É sempre uma satisfação ter você até o fim aqui. Olha só. Olha que menino do carro. Sozinho botando cinto. Dá uma liga. Aí, ó. Tá trabalho, mas... Bota exclusivo, minha filha. Dá trabalho pra fazer. Bota exclusivo. Aí, deu certo? Quando eu parou de filmar, deu certo, ó. Aí, galera, ó. E vamos que vamos, porque o celular tá lá esperando o neném. E o Playstation 5 também. Vamos jogar junto? Futebol? Hoje nós vamos jogar futebol. Lembra que você falou o planejamento que você falou ontem pro pai, antes da gente dormir? Nós ia no parquinho, nós ia na academia. Nós ia fazer o que mais? É, brincar no Playstation. Brincar no Playstation. Falta brincar no Playstation agora só. Mexer no celular. Né? É. Várias coisas. Então vamos nessa, né? É. Eu quero. Oi? Quero. Então, teve esse aí da academia. Você quer ir em outro? Se você quiser ir em outro, a gente vai também. Não. Vamos? Não. Não? Tá cansado? Não. Então vamos no outro parque, ó. Aí eu levo você. De boa. Não é esforço pro pai não levar o neném no parque. Porque o neném é especial demais. O papai já... Sabia que o papai já amava o neném antes do neném nascer? Sabia ou não? Sim. Antes do neném nascer, o pai já amava muito. O neném nasceu perfeito, do jeitinho que o pai queria. Fala o neném de bicicleta pro pai dele, ó. Até antes que eu não vou uma bicicleta pro neném. O pai já tem um. Então vamos nessa. Pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho. Senta o dedo no like. Manda pros seus amigos aí que gostam de saber as coisas dos Estados Unidos, sobre academia. E agora eu vou botar o shape, tá? O shape inexplicável vem. Agora vem o shape inexplicável. Não tem boca não. Até o final do ano, galera. Vou mostrar resultado pra vocês. Eu vou tirar uma foto agora do meu antes, né? Que eu tô gordo aqui pra caramba. E vou trazer foto do depois pra vocês lá pro final do ano, mais ou menos. Ou no começo do ano que vem. Mas uma coisa é fato. Até o verão do ano que vem eu vou estar no shape e eu vou manter o shape. É uma promessa que eu tô fazendo com você no final desse vídeo aqui. Valeu? Tamo junto então. E eu não vou desistir também enquanto você não chegar aqui nos Estados Unidos. Tamo junto. Valeu.